Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, hoje eu vim falar sobre um plugin chamado Slangdang, acho que é assim que se pronuncia, do BitSkills. É um novo plugin que está aí no mercado, para quem não sabe, esse plugin já vem completo, para você trazer peso para a sua mixagem, para a sua master, enfim, use da forma que você achar necessário usar, porque é um plugin muito bom. Vou estar explicando para vocês aqui, este botão aqui, ele se chama Mood Out, ou seja, com ele você consegue mais graves limpos, aqui é Off, para cá você coloca no máximo, você consegue mais graves aqui. Este daqui ele se chama Boom, ou seja, se você quer mais graves harmônicos, ele consegue aumentar para você, uns graves harmônicos em seu instrumental, em seu beat. Este daqui se chama Aris, ou seja, ele é um excitador de altas frequências, especial para os hats, os crashes, cymbal e etc. O que você quiser acrescentar de agudo, ele serve para poder excitar as frequências. E este botão aqui chamado Pop, é para trazer uma maior pegada e presença em seus beats, em seus instrumentais. Para isso que este botão serve. Este botão aqui chamado Crush, ele é um limitador. Este botão funciona junto com este Pop, para ser um som mais presente e mais profissional. Ele é especial para bumbos, que pode trazer mais pegadas e mais ataques em seus beats, tá bom? E agora vamos para a parte prática, para vocês poderem ouvir. Eu vou soltar aqui o instrumental sem o plugin. Instrumental produzido por mim, certo? Vamos mexer aqui, dar um pouco de ganho aqui no bumbum. Está percebendo que aqui já tem os presets dele, é que você já pode escolher algumas coisas. Vou zerar aqui. Instrumental Tchau, tchau Vou fazer aqui sem o plugin Com o plugin Sem o plugin Com o plugin Ele é um plugin que vai te ajudar muito Nas suas produções musicais Principalmente se você é beatmaker E você tem curiosidade Quer testar mais plugins Lembrando para você que se você é novo por aqui Seja bem vindo Faça parte da nossa família Se inscreva no canal Ative o sininho Para sempre que sair vídeo novo Você ser notificado Se você já é inscrito no nosso canal Não esquece de deixar o seu like E se você tem dúvidas Comenta aqui abaixo Que eu vou estar respondendo Todos os comentários Certo? Não esquece de compartilhar esse vídeo Em seus grupos do Whatsapp Com seus amigos Que são produtores musicais Que também não são Que também estão estudando áudio Eu vou estar deixando na descrição abaixo O link para download deste plugin Vou estar deixando também Os links das minhas redes sociais Certo? É isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou! Falou!